Amamentar pode não ser um mar de rosas. Você está preparada para essa informação? Eu acho muito interessante que a gente reflita sobre isso. Ao longo da minha caminhada de mais de 20 anos atuando na área da saúde materno-infantil, eu observo inúmeras, inúmeras mulheres que dizem Ninguém me preparou para isso. Ninguém me disse que amamentar não era tão instantâneo, tão automático assim. Por que a leoa amamenta o leãozinho? Naturalmente, independente se ela está aborrecida, por exemplo, com o marido leão, por que será? Porque a amamentação no ser humano é diferente dos demais mamíferos. Porque nós temos uma região no nosso cérebro que é a região onde a gente mentaliza e absorve as nossas emoções. E essa região no córtex pré-frontal, diferentemente dos animais que neles, tudo é instintil. Na gente não amamentar fácil pelas nossas emoções. Por isso, muitas vezes, amamentar não é fácil. Por que você pode estar ali com o peito doendo, com o bico machucado, por que você pode estar acorrecida, por que ninguém está te apoiando, por que você pode simplesmente estar com muitas alterações hormonais e não está sabendo lidar com isso. Querida, eu, além de nutricionista materno-infantil, enfermeira neonatal, tive três experiências diferentes com a maternidade. Eu amamentei os meus filhos de formas diferentes. E, para mim, amamentar não foi mar de rosas. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nesse vídeo, e esse vídeo é para você compartilhar mesmo com o maior número possível de mães, para que muita gente entenda essa informação. Uma das coisas que mais faz a mãe não conseguir amamentar depois ou ela se frustrar é o fato de ninguém ter dito isso a ela antes. Pode ser, para algumas mulheres, muito natural e muito tranquilo. E eu vou te dar dicas para isso. Mas acontece que, para muitas delas, isso não é uma realidade. E aí, a mãe, sozinha, ali na madrugada, com esse bebê chorando no peito, querendo amamentar sem conseguir, angustiada, muitas vezes ela pensa, é só comigo. Então, não vai dar certo. E aí, o que você tem que pensar? Não, não é só com você. Amamentar, para muitas mulheres, não é um mar de rosas. É, sim, um grande desafio. Então, para que você tenha sucesso na amamentação, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é empodere-se do quanto amamentar vale a pena. Mesmo que, no início, não seja tão tranquilo assim para você. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Pode ser que na primeira semana você sinta mais. Na segunda semana, às vezes o primeiro mês não é tão fácil assim. Mas quando você estiver lá, na madrugada, um pouco angustiada ou com medo, lembre-se do que a Andrea Fritz está te dizendo agora. Entenda que outras mulheres passam o tempo todo por isso. E que você pode e deve contar com profissionais que vão te ajudar nesse sentido. Tenha um pediatra que abraça a causa da amamentação, que vai te ouvir, que vai te apoiar, que vai avaliar a sua mamada. Tenha um nutricionista materno-infantil que te prepare para isso. Um obstetra que também te prepare para isso. Se você precisar, busque o apoio de um banco de leite na sua cidade. Busque o apoio de uma boa e competente consultora em aleitamento materno. Tudo isso pode fazer a diferença. Não desista na primeira. Entenda que amamentar pode não ser um mar de rosas, mas vale muito a pena. Tenha uma ótima rede de apoio. Conecte-se com o seu bebê. Tenha uma alimentação equilibrada, variada. Suplemente aquilo que você precisar. Beba bastante líquido. Conecte-se com o seu bebê. Mais uma vez, descanse. Compreenda que isso que você está passando. Muitas mulheres podem estar passando também. Mas você vai conseguir. E vale a pena cada minuto. Amamentar pode até não ser um mar de rosas muitas vezes para muitas mulheres. Mas você vai conseguir. E vai ter valido a pena. Conte com uma rede de apoio. E realize esse sonho. Que vai fazer muito bem para você. E para a saúde do seu bebê. E das suas próximas gerações. Compartilhe esse vídeo. Deixa um like. E estamos juntos nessa caminhada.